Então, meu microfone está começando a dar pau, eu vou ficar sem microfone aqui uns dias. Está começando a dar interferência, ficar com interferência e está ruim só para gravar. Já tentei gravar outros vídeos e não consegui. Perdi já uns dois a três vídeos nessa onda, chiando o microfone. Até porque esse microfone aqui foi uma adaptação que eu fiz do outro que eu tinha, que tourou, eu tentei fazer um arrumadinho, como a gente fala aqui em Pernambuco, arrumadinho. Olha o combustível aí. Chegou o combustível. Por falar em combustível, né? Está muito alto o preço aí do combustível. Está por... eu vi aí nos postos aí. 469. 468. Está complicado o preço aí. Vai para o povo que pagou aí R$9,00 na fila R$8,00 e também Petran. Vamos tomar em quadro. Agora nós estamos, ó. Incrível que eu passo toda vez com a câmera ligada, eu nunca sou parado. Sim, só ressaltando uma coisa aqui. É... Você pode andar de chinela, sem a chinela. Estou descalço aqui, ó. Está pendurado aqui a chinela, a sandália, como vocês quiserem falar. Pode sim, certo? Não existe a lei que proíba você de andar descalço. Na verdade, você é multado se você andar com isso aqui, ó. Você andar com ela no pé, porque eles dizem que pode enganchar, causar um acidente e você cair. De fato, se uma sandália dessa prender aqui no câmbio desse, no freio, alguma coisa e travar a roda, aí você cai. Às vezes ainda eu arrisco, mas não é sempre não. Agora, para dirigir, eu não consigo dirigir. Tem gente que dirige de sandália. É carro, eu não consigo nem a pau. Dá uma agonia no pé. Eu fico de agonia. É por isso mesmo que eu estou com a chinela aqui pendurada, para evitar a multa, certo? Evitar problema aí. Se eu tivesse passado com a chinela no pé, eu estaria sendo multado. Não precisaria mesmo me parar. Vou ficando por aqui, o vídeo ficou longo. Forte abraço a todos. Não esquece do like para fortalecer. Vocês estão esquecendo de deixar o like.